Nós recebemos hoje em nosso estúdio o general de divisão Guilherme Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, que assumiu no final do mês de março o comando militar da Amazônia. Boa tarde, general. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, prazer enorme. General, quais são as maiores preocupações das Forças Armadas hoje aqui na região amazônica? Hoje eu digo que é a defesa da nossa fronteira, né? A região de fronteira dos quatro estados que são abrangidos pela jurisdição do comando militar da Amazônia, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, nessa faixa de 150 quilômetros, existe uma verdadeira ausência do Estado. Então as Forças Armadas com seus pelotões de fronteira estão diuturnamente preocupadas com essa segurança. E nós sabemos que por essa selva toda aqui entra de todo tipo de contrabando e de ilícitos transnacionais. Então por isso essas operações Ágatas, Curares, em que nós junto com outras agências e as Forças Auxiliares procuramos intensificar a defesa das nossas fronteiras. Certo. General, dentro da política nacional de defesa, o Exército cita a estratégia da presença seletiva que prevê a instalação de unidades militares em pontos estratégicos aqui da nossa região. Como está sendo realizada essa estratégia na prática? Hoje nós temos 24 pelotões de fronteira, são colocados estrategicamente, onde existem vias de acesso, ou seja, estradas fluviais, no nosso caso, que adentram ao nosso território. Esses 24 pontos, já existe uma previsão de aumentarmos em mais 4 até 2022. E no final, até 2030, que é o nosso planejamento estratégico, seriam 48 pontos, dobrar os nossos pontos para intensificar a estratégia da presença seletiva nos locais de mais fácil acesso ao território nacional. E o senhor vem aí do comando da 12ª região militar, que é uma função diretamente ligada à logística, à manutenção da estrutura, enfim, daí a administração de todo o aparato militar da Amazônia. Que desafios o senhor enfrenta para manter a tropa numa região difícil como a Amazônia? Olha, os três anos que eu passei no comando da 12ª região militar foram muito importantes para que eu tivesse esse conhecimento da Amazônia como um todo. Os desafios principais que eu levantei nesses longínquos pontos são três fundamentais, de fundamentais importâncias. É água, por incrível que pareça, água com tanta água, água doce, mas eu falo em água potável, água purificada, para que os nossos pelotões tenham saúde. Energia, que é fundamental, a importância, nós hoje vivemos de geradores e sem funcionar em 24 horas. Então, nós estamos já pesquisando o uso da energia solar. Então, já temos em Surucucu um protótipo, um pelotão de fronteira, junto com a Força Aérea, de uso da energia solar, que está tendo um sucesso muito grande. E o outro seria as comunicações de uma maneira geral. Quando eu falo em comunicações, eu estou falando em internet, eu estou falando em telefonia, eu estou falando em uma pista de pouso decente, eu estou falando em um porto decente, que é uma infraestrutura portuária, eu estou falando também em uma área que eu poderia acrescentar na área de água, que é o saneamento básico. Então, nós não temos hoje uma política de resíduos sólidos na fronteira. Recolher esses resíduos e eles aqui em Manaus serem reciclados. Estamos trabalhando junto com o governo do Estado para que isso seja possível. Então, esses eu acho que são os principais desafios que nós temos em termos de logística, nessa área de fronteira, nessa área de difícil acesso. E em muitas regiões do país, a única presença do Estado brasileiro é a presença dos militares, do Exército. É assim que ocorre? Em alguns lugares só mesmo o Exército é que se faz presente? É, nós temos o programa Calha Norte, ele foi feito na época ainda do governo Sarney, em que fazia a previsão de junto com o Exército irem os outros ministérios, saúde, educação, integração. Tanto é que nos pelotões existe um pavilhão chamado pavilhão de terceiros, só que eles nunca foram ocupados. Então, muitas vezes, em alguns locais, nós só temos a presença do Exército brasileiro, eu não poderia deixar dizer da Força Aérea que vai e nos traz os alimentos, e da Marinha de Guerra do Brasil. Mas a saúde, a educação, muitas vezes, ela falta, e nós estamos procurando suprir com a presença de professores militares, de médicos militares, todo pelotão é obrigatório ter um médico, um dentista e um farmacêutico. E muitas vezes, ele é que dá assistência, porque sempre existe uma comunidade de brasileiros, sejam índios ou ribeirinhos, que passam a viver em função do pelotão, porque o pelotão, uma das funções é vivificar a fronteira, ou seja, trazer uma assistência a esse povo que está lá vivendo junto aos pelotões. Falta realmente a presença do Estado, efetivamente. Certo, o general, agora eu queria que o senhor falasse para o nosso telespectador, e sobre o CISFROM, sobre o projeto CISFROM, que é o Sistema de Fronteiras, que vai custar 4 milhões aí, bilhões, na verdade, como é que é esse projeto, o que ele vai abranger? O Sistema de Vigilância de Fronteiras, ele iniciou pelo Comando Militar do Oeste. Uma brigada piloto foi a Brigada de Dourados, e ela fez todo esse implante do sistema, que se viu de laboratório até para a Amazônia, porque lá é a facilidade de acesso, nós temos rodovias, então é uma fronteira muito mais fácil de trabalhar do que a fronteira amazônica. Já comprovadamente um êxito em Mato Grosso do Sul, passa agora, vamos iniciar em Porto Velho e Rondônia. Então, iniciamos a partir de 2015, esses 4 milhões, é um sistema de monitoramento da fronteira através de um censureamento remoto, satélites, aviões não tripulados, chamados de drôner, os atuadores, que são os pelotões de fronteira, um centro de coordenação e controle, que estará sempre nas capitais, monitorando e recebendo essas informações. E através do nosso pessoal, com embarcações novas, com satélites que serão lançados, e um sistema de comunicação muito mais eficiente, nós poderemos fazer uma vigilância 24 horas nessas fronteiras que são muito permeáveis. Certo. E agora, falando em eleições, o Amazonas já tem 35 municípios com pedidos de forças aprovadas aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como vai ser a atuação do Exército nesses municípios? Nós já temos uma certa experiência. Em 2012, quando eu estava aqui nas últimas eleições, nós já fizemos esse trabalho em alguns municípios e na própria capital, Manaus. A coordenação fica a cargo do Exército Brasileiro, junto com as Forças Auxiliares, e nós vamos, de acordo com os pedidos dos juízes eleitorais, fornecer essa segurança com algumas regras de engajamento, com algumas limitações normais que nós temos, mas fornecendo o apoio que o governo do Estado, através do Tribunal Regional Eleitoral, solicitar desde que aprovado pelo TSE. Então, a partir de 5 de outubro, no primeiro turno, ou 26 no segundo turno, nós estamos em condições de fornecer essa segurança. Certo. Para encerrar, general, gostaria que o senhor falasse agora sobre os desafios, os seus próximos desafios aí no Comando Militar da Amazônia. O meu principal desafio aqui, já que estou há três anos e pretendo passar no mínimo mais dois, é fornecer atrativos para a nossa região do Amazonas. Então, eu tenho que valorizar mais o nosso Estado, os outros três que fazem parte da Amazônia, do Comando Militar da Amazônia, já que nós dividimos hoje, nós temos o Comando Militar do Norte e o Comando Militar da Amazônia. O Comando Militar do Norte englobando o Amapá, o Pará e o Maranhão, e nós com os quatro estados que eu já citei. Então, fornecer atrativos, transformando o Manaus numa guarnição especial, conseguindo recursos para implantar novas embarcações e novo sistema de comunicações, um armamento mais moderno. Então, esses são os principais desafios que eu tenho como Comandante Operacional da Amazônia. Muito obrigada. Nós recebemos hoje o General Teófilo, Comandante Militar da Amazônia. Desde já agradecemos aí a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde.